Como criar um boleto aqui na Nubank? Para você que queira criar um boleto de pagamento, enviar para outra pessoa fazer pagamento para você, é isso que eu vou estar ensinando nesse vídeo. Para você pagar, é muito fácil. Você vai apertar aqui nessa parte, pagar, e vai aparecer essas opções. Pagar boleto, pagar com QR Code, e por aí vai. Então, para pagar é por aqui. Agora, a pessoa, quando quer criar um boleto para uma outra pessoa, é aqui, Depositar. Então, a pessoa vai fazer um depósito para você. Clica aí, Depositar. E aqui, tem a opção, essa aqui, Gerar um Boleto até 3 dias, que às vezes a pessoa não tem dinheiro. Então, você gera um boleto para pagar daqui a 3 dias, ou Pix, que você pode receber na hora. No meu caso, vou criar um boleto aí, via Pix. Então, é a primeira opção aí, vou clicar nela, colocar o valor aqui, 32 reais. Aqui embaixo, está escrito Criar Código. Então, vou apertar Criar Código, e o código está criado. Esse é o código do boleto. Então, você copia ele aí, coloca Entendi, e manda via WhatsApp, ou pelo Instagram, ou um outro lugar que você queira compartilhar esse link. O seu link aí, já está criado. Link de boleto. Então, esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixa o like nesse vídeo aí. Se você puder, também, ajuda o canal. Deixa um pequeno Pix aí, qualquer valor, 1 real, 2 reais. O que você sentir no seu coração, vou estar deixando minha chave Pix aí, nos comentários. Então, ajude o canal a crescer também. E se inscreva ainda, se não for inscrito. De qualquer maneira, você vai estar ajudando o meu canal. Agradeço de coração, e até a próxima. Fui!